Dezembro 79 Vivendo sempre contente Até na hora de morrer Vivendo sempre contente Até na hora de morrer Embure ele viveu Embure faleceu Embure também provou Ser um grande amigo meu Idade já avançada Mas nunca se entregou No meio da rapaziada Sua fibra sempre mostrou No meio da rapaziada Sua fibra sempre mostrou Em festas e churrascadas Casamento ou cantoria Era o primeiro que entrava Por último ele saia Compaz Joaquim trabalhou Compaz Joaquim também brigou Compaz Joaquim em São Paulo Foi que a paz concretizou Compaz Joaquim em São Paulo Foi que a paz concretizou Os dois hoje em outro mundo Talvez já se encontraram E como grandes amigos Falam do que realizaram Que Deus do céu lhes permita E que lhes dê condição De olhar pelos seus filhos Que na terra ainda estão De olhar pelos seus filhos E na terra...